Olá galerinha do YouTube, hoje eu tô trazendo pra vocês, bem rapidamente aqui só pra mostrar pra vocês o GTA com mod de realismo, mano, com os gráficos mais realistas, velho, fica muito lindo, mano a 60fps, fica muito, muito lindo olha como é que tá isso aqui, velho, ó, esses shaders lindão aqui, ó, o céu só continua na mesma oposta, mas o chão, nossa, é muito lindo e o mais top de tudo, os carros, velho, olha como é que os carros tá pra ver o reflexo, mano, das coisas no carro, velho, fica muito, muito, muito lindo olha o carro do irmão do CJ, velho, acho que é Switch o nome dele, olha isso, velho fica muito lindo, mano dá uma volta aqui pra vocês, pra vocês verem um pouco como que tá, né com esse mod aqui, é muito foda, velho se vocês quiserem, né, estádio um pouquinho aí, pra ele acabar de lançar esse vídeo aqui eu já vou lançar o vídeo de como está no spot, pra vocês verem olha isso, velho, olha isso, velho, que lindo, velho muito lindo pra mostrar pra vocês aqui deixa eu mostrar pra vocês aqui o carro, né, o carro tá tão bonito, velho, que lindo é, o carro tá pronto, velho, que lindo olha isso, velho, que lindo canelinho e como é que vem, se vê la galera tem emisma ger de garrafa é é Bem galera, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito E bem galera, lembrando que saiu esse vídeo, eu vou postar de como é que instala esse mod aqui no GTA, né Na verdade é o GTA, já vem com esse mod só pra vocês instalarem, e bem, é isso mano, eu espero que vocês tenham gostado, realmente tenham gostado Então, falou!